Você vai comer dor de minhoca? Cala a boca rapaz, coma o trem. Põe ela aqui. Você vai comer essa aqui? Põe ela aqui. Ele morreu, ó. Anda rapaz! Enfia esse nele pra boca de uma vez, não fica olhando demais. Você tava viva? Você tava viva? Tava viva não. Você não é homem de comer. Você não é homem de comer. Desafiou! Desafiou! Não, não é homem. Não é homem, não come. Não tem coragem. Não tem coragem. Nunca beijou ninguém. Beijou mesmo não? Filha da puta! Filha da puta! Olha aí, bacana! Olha aí, bacana! Que delícia! Que delícia! Cantando minhoca! Tchau, tchau, tchau